Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não é inscrito, já se inscreva aí embaixo, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tô sempre postando um pouco do nosso dia a dia, como eu sempre falo aqui nos vídeos. Deixa muito, muito like, porque vai me ajudar muito. Como vocês sabem, né, ontem muitos de vocês, eu tenho certeza que acabaram sendo pegos de surpresa, né, achando que eu tinha me separado do Djalma, né? Só assim pra vocês assistirem os meus vídeos, né, gente? Fiquei muito feliz com quem foi lá assistir, eu não me separei, inclusive algumas pessoas não entenderam, eu apenas me mudei do escritório e vim pro quarto aqui em cima, falei que iria explicar o porquê, o motivo de ter saído do escritório e agora ter me mudado aqui para o quarto. Como vocês sabem, inclusive se você não assistiu, você tá boiando nesse vídeo, que eu assista o vídeo Porquê Decidir Ter Parto Cesário, que você vai entender o porquê desse vídeo. Lá eu expliquei que na minha primeira gestação eu tive uma complicação para ter meu filho, aonde eu falo que a médica usou um tipo de procedimento que não poderia ser utilizado. Nesse processo, acabou o quê? Quando eu fui para a sala de cirurgia, o anestesista disse que eu não poderia ter filho e se algum dia eu tivesse, eu teria que fazer uma cesárea. Pois bem, até aí tudo tranquilo, tudo ok. Quando eu fui na minha primeira consulta com a minha médica, ela perguntou se eu tinha filho, eu falei que sim. E como vocês sabem, o médico ele quer saber como foi seu primeiro parto, como foi a sua gestação, então eu expliquei para ela desde o início que a minha gestação foi maravilhosa, eu não tive nada que reclamar, só os enjôos, gente. Na outra eu tive muito, muito enjôo. Nessa aqui eu tô bem tranquila, que eu não tô tendo. Mas infelizmente eu tive esse probleminha no meu parto devido a esse procedimento. Quando eu expliquei para ela a história, o que tinha realmente acontecido, ela olhou para mim e falou assim, mas você sabe que esses pontos abrem, né? Aí eu falei assim, não, doutora, meu filho já vai fazer sete anos. Não, mas esses pontos abrem. Corre um risco muito grande de você ter um aborto espontâneo ou ter um parto prematuro. No que ela falou aquilo, eu literalmente zabei, porque eu não sabia, gente, de verdade, é igual eu falo aqui em casa, se eu realmente soubesse que isso iria acontecer, que eu correria esse risco, né, de ter um aborto espontâneo ou ter um parto prematuro, eu não teria engravidado. Tô sendo bem sincera pra vocês. Quando ela me falou, eu sabe, eu levei aquele susto, foi aquela coisa assim que eu falei assim, não, doutora. Ela falou assim, eu falei assim, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer? Ela falou assim, olha, entre as 12 e as 16 semanas, você pode usar essa pomada, que ela é um cicatrizante e a gente vai ver se consegue colar aqui o colo do seu útero. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Com o passar do tempo, nos meus três meses, eu tive um sangramento, fiquei desesperada, fui com a minha médica, ela me examinou e ela falou assim pra mim, olha, a primeira vez que você veio aqui, eu vi que o colo do seu útero tava um pouquinho aberto, porém não te falei porque não era algo de se preocupar. Fiquei mais preocupada ainda porque ela sabia que já tava um pouquinho aberto, mas não tinha medido. Até aí, beleza, tudo bem, eu fiquei quietinha, né? Ela falou que era pra me evitar de tá me movimentando, subindo escada. Eu sou uma pessoa ativa, eu sei que eu fiz errado também. Não é que eu fiz errado, a gente precisa trabalhar, essa é a verdade. Em casa é só eu, Djalma, como eu já cansei de deixar bem claro aqui pra vocês. Então não tem como eu deixar ele fazer as coisas sozinho porque ele também não tem saúde, né? Então não depende do outro. Nesse vai e vem, eu acabei que eu tive um segundo sangramento e aquilo me preocupou bastante. Logo em seguida desse segundo sangramento, o que aconteceu? Eu entrei em contato com a minha médica de novo e aí eu fui proibida de subir escada. Pra ajudar, vocês que estão sempre acompanhando aí as redes sociais, recentemente o Whindersson perdeu o bebê dele com a esposa dele e aquilo foi algo que me abalou muito, fiquei com muito mais medo ainda. Minha rotina de hoje em dia aqui em casa tá sendo essa. Tô passando a maioria do meu tempo deitada. De manhã eu ainda desço pra me tomar meu café da manhã. Fico lá embaixo deitada no sofá com as pernas pra cima. Até o meu horário de almoço. Quando eu almoço, aí eu espero um tempo, né? Porque a barriga pesa. Pra depois eu subir pro meu quarto. Aí quando eu subo, eu já não desço mais. Ou o Pedro pega alguma coisa pra mim, ou o Djalma sempre pega. Pra me evitar de tá descendo e subindo. Eu ainda tô fazendo isso porque eu ainda tô no meu quarto mês. Mas eu acredito, não sei. Agora dia 29 eu vou ter a minha consulta. Vou ter a minha ultrassom. Onde eles vão ver o colo do meu útero. Vão saber o tamanho da abertura. Na segunda vez que eu fui lá, o colo do meu útero, ele abriu mais. Deixou a gente bem preocupada. A doutora falou que a gente teria que ter um cuidado muito grande nesse período do quarto e do quinto mês. Todas as mulheres, elas têm várias camadas até chegar no bebê. Ali a proteção do colo do útero. E o que preocupa a gente é que eu só tenho uma camada que é a única que tá protegendo o bebê. Todo cuidado pra mim nesse momento é pouco. Tem horas assim que eu nem posso ficar muito tempo sentada, né? Que essa parte aqui começa a doer muito. Não tá sendo fácil. Como eu disse pra vocês, eu tô tendo que ficar longe do meu marido. Longe, entre aspas. Tá sendo muito delicado pra mim. Meu emocional tem mexido bastante. Eu não tenho o costume de tá deitado durante o dia. Minha vida é tá subindo, descendo escada. Tá trabalhando, ajudando o Djalma no que ele pode. Infelizmente, agora eu tenho que me ver o tempo todo deitada. Às vezes eu canso, de verdade. Dá tanta dor nas costas de ficar deitada. Eu não posso fazer nada. Esse lado aqui, ó. Tá até caindo o cabelo. Porque minha médica me indicou que eu tenho que deitar mais do lado direito. De tanto eu ficar só desse lado aqui, tá caindo aqui assim meu cabelo. Isso é a única coisa que tá me atrapalhando assim na gestação, sabe? Tem sido maravilhosa. Eu sempre falo pras pessoas, nem parece que eu tô grávida de tão maravilhosa que tenha sido essa gestação. Eu não imaginava que seria assim. A gente quer muito esse bebê. Tudo que a gente puder fazer, que tiver o nosso alcance pra mim tá me cuidando. Eu vou me cuidar, eu vou me proteger. Djalma tá super me apoiando. Na verdade, ele tá mais nervoso do que eu. Quero aproveitar aqui, falar pra vocês, mamãe. Se você for parar em um hospital público e eles te fizerem sofrer, denuncio. Hoje eu me arrependo amargamente de não ter denunciado. Não tô falando de ter denunciado o hospital, sei lá. Ter denunciado a médica que fez esse tipo de procedimento. Ela literalmente acabou com a minha vida. Hoje eu sabendo isso que eu tô passando, quero me cuidar muito. Infelizmente eu não vou poder ter outro porque eu não vou colocar a vida de um inocente em risco. Querendo ou não, eu também estaria colocando a minha. E é isso, amores. Como eu fiquei de explicar aqui pra vocês o vídeo. Agora vai ter que ser uns vídeos assim, meio sem graça. Só dentro do quarto mesmo. Eu espero que vocês me entendam. Sei lá, chegar a notificação e vocês falam assim. Ah, mas esse vídeo tá tão chato, tá tão sem graça. Quero que vocês entendam que infelizmente eu não posso fazer mais nada. Sempre que eu puder descer lá pra baixo, eu vou aproveitar pra tentar fazer algo diferente. Eu também não posso ficar muito tempo em pé. Não posso ficar muito tempo sentada. Tem doído bastante. Uma pessoa que ela é totalmente nativa, do nada ter que ficar deitada, é complicado. Mas se é pro nosso bem, eu vou me cuidar. E eu quero dizer pra vocês que não fiquem preocupados. Como eu disse pra vocês, independente se for notícia boa, se for notícia ruim, eu vou estar sempre aqui, dividindo, compartilhando. Djalma nem queria que eu falasse isso, principalmente em vídeo. Na verdade, ele nem sabe que eu tô gravando. Na hora que ele vê, ele vai me matar. Mas a vida é assim. Não adianta esconder. Prefiro ser verdadeira. Eu tô confiante em Deus. Já entreguei meu bebê pra Deus. E é só uma barreira. E a gente vai vencer. Já já eu vou estar aqui com meu bebê no colo. Vou estar gravando aqui pra vocês. Só isso mesmo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Desde já, fiquem ligadinhos aí no canal para os próximos vídeos. E eu espero e conto com a presença de todos vocês aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.